Eu sempre me surpreendo com as suas atitudes E lembro no início do que prometeu Mas não está cumprindo e olha no que deu Juras de amor eterno Se passou mais um inverno E nada adiantou a gente conversar Já nem sei Se vale a pena arriscar o que eu sinto Tô inseguro, tenho medo e admito Em ver você mudar tão de repente assim Eu tô tentando encontrar uma saída E te mostrar que ainda te quero em minha vida Sabe por quê? Não desisto desse nosso amor Vamos esquecer o que passou Entre nós ainda existe um grande respeito Acredito que temos jeito Nossas vidas sem o só querer Fica fácil de compreender Abra o coração e vamos nos acertar Não é tarde pra poder Recomeçar Recomeçar E superar Juras de amor eterno Juras de amor eterno E te mostrar E te mostrar que ainda te quero em minha vida E te mostrar que ainda te quero em minha vida Sabe por quê? Não desisto desse nosso amor 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 Vamos esquecer o que passou Pra poder recomeçar E superar E superar E superar E superar E superar